Há de me pedir perdão E sofreu mais do que eu Enganado com o beijo que Judas me deu Voltar aqui pedindo de novo perdão Eu não sei se poderei dizer-te que não Há de me pedir perdão Quando a saudade chegar e a felicidade se abandonar Há de me pedir perdão Quando tu reconheceres que não tivesse razão pra me deixar Não esperavas também desta vez fui traído Me feriste com o teu amor que é vencido Volta a noite fugiste de mim sem razão Sempre chega pro ela ferir a traição A noite fugiste de mim Quase de me pedir perdão Quando a saudade chegar e a felicidade se abandonar Quase de me pedir perdão Quando tu reconheceres que não tiveste razão pra me deixar Quase de me pedir perdão Quase de me pedir perdão Quase de me pedir perdão